Eu já lavei o meu cara, o negro lê o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o sol raiar Já tá me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar